Wilma Josina é acusada de frotar um celular mais um valor de 22 mil meticais a um suposto cliente. Estás curioso? Let's go! A ex-integrante da Trap Boy Family ou a ex-garota do Bandra é acusada de frotar um celular e um valor de 22 mil meticais de um suposto cliente e de conhecimento de todos que a Wilma Josina é acompanhante de luz ou por outra, derrota de programa, essa notícia está na página do Dércio Machado, não Dércio L Professor, o mafioso. Passo a ler o desabafo do suposto cliente da Wilma Josina. Oi, tudo bem? Eu acho que tu és a pessoa certa, que me pode ajudar a fazer aquela ladra devolver meu valor. Mas que seja um sigilo. A minha imagem por ser alguém de muita patência e não quero recorrer a ser Nicki, porque será pior para ela. por isso preciso de ti para expor estas imagens até que ela me devolva meu dinheiro. dinheiro. Mas se você é de patência, porque que você fez isso, procurar essas garotas de programa? Wilma Josina esteve comigo na terça-feira no Radzon. Todos vocês sabem que ela é acompanhante de luz. Eu também não sabia. Garota de programa. Ofereceu-me seus serviços que, por sua vez, na sua saída do hotel, levou-me um dos meus celulares que estavam no casaco. Acredito que levou o meu 22 milimetricais. No que momento? No que momento? Acho que ela escreveu no momento. Acabou escrevendo no que momento. No momento que fui a WC e ela ficou revirando os meus bolsos. No momento que saí da WC, ela já havia vestido e disse que havia recebido uma chamada urgente e tinha de ir. Eu entendi e lhe paguei os 10 milimetricais que havia me cobrado. E lá se for, 30 minutos depois, me apercebo que o meu celular já não estava onde havia deixado no meu casaco e o valor todo já não estava mais lá. Tentei ligar para ela várias vezes e ela recusava minhas chamadas. 3, 4 vezes já havia bloqueado meu número. Peço a sua ajuda. Exponha essas fotografias dela até ela me procurar para devolver meu valor. Caso contrário, vou recorrer a ser negro. Já por forças maiores. Mas ele diz que é de grandes patências. Depois vai levar o caso para ser negro. Se calhar, esse senhor é casado. Agora se é casado, acaba sujando a sua imagem. Acaba destruindo seu casamento. Outrora, a dançarina, influencer e garota de programa. Durante uma entrevista concedida à live, promovida pelo empresário e promotor de evento, Auguste Ramos, revelou que nunca envolveu-se com o homem por dinheiro. E se ela o fizesse, não estaria neste país do panza. Ainda foi mais longe dizendo. Já me envolvi com o homem que no final da relação sexual, acabou me dando. Mas vender meu corpo por dinheiro não aconteceu. Mas se isso aconteceu, há diferença de ser garota de programa? Na minha opinião, não há diferença. Para mim há troca de favores. Mas a Wilma Josina também piorou. Comprou 10 mil meticais. Para começar 10 mil meticais. Levou 22 mil meticais. Furtou. Levou celular. Mas 10 mil meticais não é muito. Se calhar ficaram todo dia. Ficaram algumas horas ou alguns minutos. E foi dada 10 mil meticais. É complicado. Algumas garotas do programa são ladras mesmo. Acredite. É exemplo concreto da Wilma Josina. Vocês homens. Vocês homens. Não confiem tanto nessas garotas. Já viram um homem de patências? Já foi roubado? Neste momento, a garota do programa, a Wilma, ainda não se pronunciou sobre o caso. Fique atento. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Salute.